E aí, meus amigos, bom ou não? Nesse vídeo vamos falar sobre a tentativa de fritura de Paulo Guedes, só que contra números não há argumentos, chora mais. Vamos falar também de Bolsonaro, que tá deixando o povo da velha e nova esquerda sem pauta, do Rodrigo Inhô e o Botafogo Maia querendo prejudicar os estudantes. Vamos falar também do seu freixo, sem freio, e de canhota com coraçãozinho arrependido porque o negócio é mais embaixo. Ah, e claro, quase que eu me esqueci. Vamos falar da Peppa também. E não, meu amigo, não vamos falar sobre a obra de ficção brasileira que concorreu ao Oscar. E falhou miseravelmente. Porque Dona Petra já coletou muitos biscoitos a ponto dela fazer um estoque. Não vou dar mais um não. Pegue seus biscoitos, Dona Petra, e seja feliz com eles. O vídeo tá divertido, tá informativo, porém tá gigante. Então pega seu todinho e fica confortável, meu amigo. Bora lá! Rapidinho aqui pra poder agradecer todo mundo que participou do evento do Aliança aqui em BH. Eu juro que eu vou guardar cada abraço no coração. E que venham os próximos, né? BH, presente! Vamos Aliança! Então bora lá que nós vamos começar esse vídeo falando da nova tentativa de fritura de Paulo Guedes. Que a gente sabe que tá rolando um revezamento de ministro. Engraçado que nesse governo a gente sabe o nome de todos os ministros, né? No governo dos petistas lá a gente só sabia quando eles apareciam no folhetinho policial. A mídia tentou criar uma narrativa em cima de uma fala do Paulo Guedes. Se você não viu, você vai ver agora. Tá quebrado, gasta 90% da receita toda com salário e é obrigado a dar aumento de salário. O Funcionalismo teve um aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro tá morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais, a população não quer isso. 88% da população brasileira são a favor, inclusive, de demissão de funcionalismo público, de reforma, de tudo, pra valer. Nos Estados Unidos o cara fica 4, 5 anos sem dar um reajuste. De repente, quando ele dá o reajuste, todo mundo, oh, muito obrigado, prazer. Aqui o cara é obrigado a dar, porque o dinheiro tá carimbado. Aqui, rapidão, uma pergunta bem óbvia. Ele falou alguma mentira? É, gente, mas o mais engraçado de tudo foi que quando foi o Molusco falando que político, mesmo que roube, é melhor do que funcionário público, o que que a imprensa da canhota fez? Não, não, não quero ouvir, não quero ver, não, não! Mas nós temos imagens? Sim, temos imagens. Eu de vez em quando falo que as pessoas achincalham muito a política, mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir pra rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e tá com o emprego garantido pro resto da vida. Ô gente, falar um troço sério aqui pra vocês, eu não tenho nada contra funcionário público, desde que ele trabalhe. A gente não pode ficar generalizando, porque tem gente boa e gente ruim em tudo quanto é lugar. Então eu penso que cabe aos bons funcionários denunciarem esses maus funcionários, porque se vocês estivessem na iniciativa privada, seria o rá, ré, ri, rô, rua. Seu funcionário público não faça um apelo aqui pro senhor, não seja conivente. A gente não pode só sentar o bumbum no sofá e esperar que o mundo melhore. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Tenho dito. Mas seguindo esse ponto que a imprensa fala o que quer, pra criar o que quer, do jeito que quer, até que enfim o presidente resolveu dar a devida resposta. E começou pela foice. Vou dar uma banana pra você, ok? Tchau aí. Nesse momento me deu a vontade de usar aquele bóton escrito eu votei no Bolsonaro, foi pra isso mesmo? E aí ele deu um novo recado, só que dessa vez pra imprensa como um todo. Pessoal, tem uma série de problemas do Brasil. Gostaria de compartilhar com vocês, mas como será deturpado? Isso acabará dificultando a solução. Então eu lamento, mas não vou conversar nada com vocês, ok? O dia que vocês, com todo respeito, transmitirem a verdade, será muito salutar eu conversar meia hora com vocês. Problemas os mais variados possíveis, dá pra resolver. Gostaria de compartilhar. Repito, não o faço, porque ao haver deturpação, a solução ficará mais difícil, talvez impossível. Então eu lamento não poder conversar com vocês. Nesse momento eu senti vontade de usar o bóton e a faixinha na testa. E aí eu falo essas coisas aqui e me venho desinfeliz, como diz meu pai, me dizer... Ai, você passa pano pro Bolsonaro. Ai, você é um gado do bonouro. Gado do bonouro. Então... A missão de dar o nome para o destino do nosso Brasil. O Estado... O Estado pode ser mais. Mas Jair Bolsonaro é cristão. Aplausos Seu sogado por apoio. E confiar nesse homem, pode me trazer um berrante, meu filho? A carapuça é toda minha. Eu já falei isso e repito de novo. Deus não poupou a vida desse homem à toa, não, gente. O melhor ainda tá por vir. Pode dar errado? Pode. Como absolutamente tudo que a gente faz. Mas eu tenho um negócio que chama fé. Fé. Aquele negócio que deixa o coração quentinho. Esse governo já está dando certo. Por mais que algumas pessoas queiram te enganar. Falemos de narrativas. Dona Playmobil postou o seguinte em seu Twitter. Governo apresentou no primeiro ano do ministro da Economia, Paulo Guedes, um déficit de 95 bilhões. Em qual lugar do mundo um rombo desse tamanho do governo central pode ser apontado como um sinal de contas ajustadas? Vamos desesquerdar essa narrativa fuleira. Ou maldosa, sei lá. Pra começar, você sabe o que é déficit primário? É quando o governo não consegue economizar pra poder pagar a dívida pública. Então, essa dívida pública só aumenta. Em 2018, foi proposto para o ano de 2019 pelo governo do seu vampirão, o Temer, um déficit de 139 bilhões. Em um ano de governo Bolsonaro com toda a sua equipe, lembrando, atravessando a pior recessão de sua história. Esse valor caiu pra 95 bilhões. 44 bilhões a menos que os especialistas tinham previsto. Se essa bagaça não tá dando certo, meu filho, eu não sei o que quer dar certo. Só pra você saber, em 2022, no final do primeiro mandato de governo, que vai começar o segundo, esse valor é esperado para 31,4 bilhões. Sabe em 2016? Só pra você saber, eram 154 bilhões. Povo da mídia, deixa eu falar um troço com vocês. Para de atrapalhar o governo, que obviamente tá dando certo. Cês tão atrapalhando o negócio pra vender tabloide. As revistas de fofoca tão com inveja de vocês. Cês vão ter que fazer escola pros povos fofoqueiros. Que feio. Que feio. Nesse caso específico, em vez de contar pra população que o déficit caiu, e muito, não, vamos desinformar geral, porque é o que nós temos pra hoje. A mídia hoje, meu amigo, te desinforma. Continuando aqui, antes que eu esqueça de falar desse assunto, que é muito importante. No dia 16, agora, caduca a MP, que torna grátis a carteirinha de estudante. Seu Inhônia já está muito fechado com todos os líderes, que esse negócio não vai ser pautado, já foi, já era. E isso por quê? Porque sem o valor da carteirinha de estudante, a Uni vai perder milhões em arrecadação. Uni, aquele povo que tem os líderes estudantis de trinta e tantos anos. Seu Rodrigo Inhônia Botafogo Maia é quase uma mãe pro PC do B. Vamos deixar isso assim mesmo, pra lá? Não. Vá nas suas redes sociais. Marca o seu Inhônia Botafogo lá, filho. Vamos fazer pressão. Valendo. Voltando aqui pra poder falar sobre desinformação doutrinadora da mídia, vocês viram o que falou o seu Freixo? Ele, eu honestamente acho que nós não temos que resistir ao governo Bolsonaro. Nós temos que destruir o governo Bolsonaro. Nós não podemos resistir. Porque a ideia de resistir é a ideia de ganhar tempo. A palavra resistência, ela é linda, ela faz parte do vocabulário da esquerda. Mas nesse momento, a gente precisa de algo mais do que resistência. A gente precisa mais do que ganhar tempo. Mais do que suportar por um tempo esse governo. Nós não precisamos resistir pra sobrevivermos. Nós precisamos, pra sobrevivermos, destruirmos esse governo Bolsonaro. E não em nome dos nossos partidos, mas em nome do nosso povo. Mas em nome do nosso povo, esse governo tem que ser destruído. Ele tá falando em acabar com o governo democraticamente eleito. E isso por quê? Porque são tudo criados, esses canhotas, tudo é criado com leite, com pera, meu filho. Não aceita perder. Até hoje não caiu a ficha que não, o poste não ganhou. E aí vem aquela frase famosíssima em mente. A gente vai tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Só que vocês lembram quando foi o Eduardo falando em AI-5, numa fala que foi totalmente descontextualizada? Misericórdia, menino. Dava uma série, um documentário sobre a indignação da mídia. Cadê a dona Janaína Pascoal repudiando isso aí? Cadê seu Kim Catacoquinho dizendo que isso é golpe? Cadê? 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 Notinha de rodapé na grande mídia? Não? Nada? Nadinha? Ai, como não lembrar da dona Fátima Bezerra, né? É golpe, 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 golpe. A mídia está te doutrinando, meu querido amiguinho. Bora lá parar de dar ibope pra esse povo? Põe o dedinho aqui. Põe o dedinho aqui. Ainda falando em dona Fátima Bezerra, ela teve que bater palma pro governo. Seu bonouro, que se você não sabe do que eu tô falando, você vai descobrir. Hoje, governadora do Rio Grande do Norte, ela esperava receber de verba do governo 160 milhões. Uma vez que... Firmamos aqui. Até o dia 29 de dezembro, total, juntando com o Estado, vai receber... O pessoal já pegou até a caneta. O Estado e os municípios dá um total cerca de 771 milhões da seção onerosa. Sendo, em princípio, 429 milhões para o Estado, que é a governadora, e 348 milhões para os municípios. Essas aí estão dizendo que não, mas é a informação da economia, o Ministério da Economia. Tá tudo balançando a cabeça assim. Ó, eu pedi pra Débora, eu pedi pra Débora confirmar umas 3, 4 vezes com a pessoa que mexe com a gente. 423 milhões. E isso é porque Bolsonaro não curte o povo do Nordeste, né? Imagina se curtisse. Larga de ideologia, meu povo, e venha pro resultado prático da situação, que é o que a gente espera de vocês. E se você ainda não viu, Dona Fátima Bezerra tá sendo perseguida lá nas áreas dela. Por quê? Porque tá apoiando a reforma da Previdência no Estado dela. Pois é, Dona Fátima, a senhora descobriu que o negócio é mais embaixo, né? Aí deu ruim, aí complicou, né? Porque como é que desfaz tudo que a senhora falou? Previdência não, não, Previdência não, 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 não. Porque a reforma da Previdência da professora Fátima Bezerra é pior do que a reforma da Previdência de Bolsonaro. Na reforma da Previdência de Bolsonaro, ele garantiu que o servidor público federal aposentado, que recebe até 6.100 reais, continue sem ser taxado, ou seja, sem pagar a Previdência. Já aqui no nosso Estado, a professora Fátima Bezerra quer taxar o servidor aposentado, que recebe acima de um salário mínimo até 5.800 reais. Agora é isso aí, fia. Lida com um monstrinho que se alimentou. Boa sorte. Mudando um pouquinho de assunto, vou te dar umas rapidinhas. Seu Dias Toffoli foi denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por abuso de autoridade. Essa denúncia é referente à quebra do sigilo bancário de mais de 600 mil contribuintes, além de outros delitos. E calma, gente, muita calma nessa hora, porque ainda tem a denúncia lá também nas Cortes Interamericanas dos negócios tudo, pelo inquérito sigiloso. Que semana ruim pra ser o seu tofinho, hein? Vou mentir não, fia. Adoro. Além disso, a gente teve que presenciar a Rede Goebbels informando com cara de velório em pleno Jornal Nacional a menor inflação da história do real pro mês de janeiro. Além da forte queda no preço da carne, é claro. Como que a gente fica vendo um trem desse? E se você achou que parava por aí, temos o seu ministro Moro retomando as conversas sobre propagandas em programas infantis. Pra quem não sabe, os desenhos sumiram das nossas TVs porque restringiram a propaganda direcionada pra ex-público, o que criou o monstrinho encontro. Com a volta dessas discussões, o ministro Moro quer viabilizar as propagandas de forma justa e consciente, pra que nossas crianças possam, enfim, voltar a ver desenhos em vez de lacração. Só tem uma coisa a dizer sobre isso. E pra finalizar esse vídeo, eu vou falar da dona Joyce viajando na Helmas. Porque, né, brasileiro tem memória curta e não custa criar lembretes. Dona Joyce não só se voltou contra o governo Bolsonaro, mas ela tenta sabotar sempre que ela pode. Se você não sabe do que eu tô falando, perca nove horas da sua vida, porque é assim, isso vai jogar no ralo. Assistindo o depoimento dela lá na CPMI das fakes. Se você não tiver estômago pra isso, eu tentei fazer um resumão que durou 40 minutos. Boa sorte pra você, fi. Muita gente me pergunta por que que é que a dona Joyce virou a casaca e a resposta é muito óbvia. Precioso, precioso! Pra começo de conversa, a dona Joyce nem queria ser deputada, ela queria ser senadora. Mas aí, faiou. Como eu disse, Joyce nunca quis ser deputada, porque é um cargo muito pequeno pra uma pessoa tão, tão grande. Desculpa, gente, eu vou melhorar. Então, ela saiu gritando pros quatro ventos que ela queria ser prefeita. Porém, Bolsonaro falou, não, obrigado. Foi ali. Ela até chegou a dar uma declaração dizendo que não poderiam privar São Paulo de tê-la como prefeita. É um ego muito, muito, muito grande. Ai, meu Deus, eu fiz de novo. Falhei, desculpa. Então, meu filho, rolou a virada de casaca, os troços, tudo que a gente já sabe, já comentou muitas vezes aqui. E chegamos no ponto atual. Joyce. Ninguém liga pra você, fia. E ela tanto sabe disso que ela sumiu, né, menina? As redes sociais dela, só falta passar aquela bola de filmes de faroeste. Engajamento baixo com rejeição em alta. Mas eis que ela me aparece no pânico dizendo o seguinte, eu vou abrir aspas. Eu apoiaria o Bolsonaro de novo. Talvez algumas afirmações que fiz, que não eram 100% verdadeiras, eu não teria feito. E hoje me arrependo um pouco. Mas eu apoiaria ele de novo, porque tínhamos dois cenários. Haddad ou Bolsonaro. E, pelo amor de Deus, eu jamais trabalharia pelo PT. O PT é meu inimigo, claro. E é o PT que eu vou combater. Fecha aspas. Ainda perguntada entre Bolsonaro, Hulk e Dória, quem ela apoiaria? Ela diz que não sabe. Tem que ver. Vamos esperar. Se você notar uma mudança de postura na Dona Peppa, saiba que é método, meu filho. Porque ela sabe, quem cola com Bolsonaro brilha. Bolson, 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 Bolson. Hoje, Dona Choy se amarga 1,5% das intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo. Ficando atrás, inclusive, do Boulos. Mas ela diz que vai ganhar, tá? Ela diz com todas as letras. Eu vou ganhar. No que depender de mim aqui, vai não, tá, Dona Choy? Não no meu turno. Traidor não passa não, fia. Passa nada. Nem Wi-Fi. Ah, Dona Choy, Peppa, último recadinho para a senhora. Usa o fundão eleitoral. Usa, minha filha. Tô te pedindo. Usa. Porque eu vou ter que mudar o nome desse canal aqui. Porque vai ser todo em sua homenagem. Usa esse fundão aí, fia. Nós vamos falar muito do C. Ó, ó, estamos de olho. Muito de olho. E é isso tudo, meu filho. O que você achou das atualizações de hoje? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Vamos conversar. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.